Alô senhor, simplesmente romântico Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer, não me dá opção Não sei se te espero, se ainda me ama ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do teu beijo, não achei outro Sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do teu beijo, não achei outro Sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinha E se mesmo assim seguir outro caminho Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinha E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Tudo que é bom dura tão pouco Sem você aqui O tempo só maltrato, os dias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer, não me dá opção Não sei se te espero Se ainda me ama ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do teu beijo, não achei outro Sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do teu beijo, não achei outro Sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinha E se mesmo assim seguir outro caminho Não vai embora Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinha E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Obrigado.